Olha a altura Olha a altura disso aqui, mirante Feito de madeira Oi Sophie O que foi? Não falta? Não falta Desistir, desistir Cadê os macaquinhos? Sim, a gente está com as farinas doendo Ai, vamos subir É muito alto É muito alto O menor O menor Eu acho que eu não vou ter feito isso Tem cinco escadas O menor Cheguei Cheguei Olha, eu também Que vende Que vende Ah, tipo Subi Ai, sei lá Difference towers Mas é uma coleção Oh, que legal Se mexe Se mexe Tá louco Se mexe Se mexe Nossa senhora Olha a altura Olha a altura Tá balançando Ai, ai, ai Não, não, não Uhul Isso aqui tá balançando Não Olha aí Calma a boca Calma a cara Ó, mas é alto Calma a boca Calma a boca Calma a boca Tá balançando Tá balançando Eu vou descer Vamos descer, pai Tá balançando Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Chegamos Você corajosa Olha lá embaixo Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Dá uma progenta Olha que legal Vamos descer Mirante do parque Baracajá Coisa linda Vamos ver se eu vejo Algum macaquinho Pessoal Olha aqui, ó Já tem Vai ter os lagos com cisne Sophie Já vai, Sofia Já vai É bom Olha que legal Só se inscreve no canal aí Beleza? Da o like Obrigado.